Ninguém tem noção do que aconteceu na noite que deram o cargo dos heróis. A gente só sabe que eles sumiram. O mal triunfou e os vilões tem mandado e desmandado desde então. O maior mistério de todos é o destino do Wolverine. Alguns dizem que ele se feriu como nunca antes. Outros, que o canadense cantizou da luta e se aposentou para levar uma vida mais simples. Seja como for, faz quase 50 anos que ninguém ouve a voz do Lourdes ou mesmo vê suas garras. Hoje, ele mal seria reconhecido pelos amigos. Vai! O trator quebrou de novo. Fiz de tudo para consertar, mas eu acho que precisamos de um motor novo. Bom, a menos que tu tenha feijões mágicos para vender, não sei onde vamos arranjar um, Scott. E agora? O trabalho fica mais pesado. Baby Donovan falou que não vai dar nem 20 pila nos morros. Eu disse que são limpinhos, mas ele preferiu não arriscar depois da última vez. Não dá para culpar o homem. Quantos ele perdeu? 500? O que vamos fazer, Logan? Eu penso em alguma coisa. A Jolene do mercado ofereceu 38 mangos no videogame. Disse que paga até 40 se deixarmos as baterias alcalinas. Nada de vender os brinquedos das crianças, Maureen. Foi só uma ideia. O aluguel vence em dois dias e não temos mais nada para vender. Fora isso, os dois sabem que estamos apertados. A gente não liga, pai. Nem temos tempo para jogar mesmo. Não vou vender os brinquedos dos meus filhos. A mãe da Beck falou que você era um super-herói. E fazia parte de um grupo antes dos vilões tomarem conta de tudo. É verdade, pai? Diz para a mãe da tua amiga que super-herói não existe. Agora seja boazinha e me passa o pão. Você sabe que a Jade não falou por mal. É natural que a criança tenha curiosidade quanto ao passado dos pais. A coitada é só uma menininha, Logan. Não fique bravo com ela. Não é com a guria, mas comigo mesmo. Como eu deixei as coisas piorarem tanto. Sabe o que fazem com quem não paga o aluguel? Lembra do que aconteceu com os vizinhos? Mas eles atrasaram três meses seguidos. Este vai ser nosso primeiro furo em mais de 20 anos. Não faz mal. Os cobradores não podem parecer fracos. Produtor destino, rei do crime ou qualquer outro proprietário. A única saída é castigar o povo. Diz que vamos pagar o dobro mês que vem. Eles entendem. Aposto que dá pra conversar. Os caras são netos do Bruce Banner, Marie. Não tem conversa. Larga essa arma, guri. Calma, pai. Ninguém vai ver. Mas é melhor deixar perto se os cobradores criarem. Vem cá. Isso só acontece se virem de um trabuco. Eu só queria ajudar, porra. E olha a língua, moleque. Vê se para de falar palavrão, tá ouvindo? Logan. A gangue Hulk chegou. Tô noveno. Wolverine. Ah, desculpa, esqueci. Você não gosta que te chame pelo antigo nome. É senhor Wolverine hoje em dia? Sou louco. Verdade. O Wolverine morreu na noite em que os vilões detonaram vocês. Que cabeça minha. Bom, vamos direto ao assunto, Logan. A gente sabe que você não tem como pagar o aluguel deste mês. Por isso, meus irmãos vieram juntos. Já conhece Otis e Charly? Que vista. Como anos atrás, sua fã negatidurão, os dois se preocuparam, achando que a coisa ia esquentar. Tentei explicar que você virou um passo-fisca agora, mas sabe como são os irmãos. Tá pronto pra levar a bronca, Tampinha? Ou precisamos arrasar a porra dessa fazenda? Tu é surdo, velho. Vai levar sua surra numa boa? Deve se desligar, hein? Logan. Bom. Sim, senhor. Tô prontinho. Beleza. Oh, Wolverine. Como é que eles te arrebentaram tudo e você não levantou um dedo pra se defender? Vai, anão. Cadê o ovo mais perigoso do mundo? A gente é um passo nos caipiras. Tirem as mãos do meu pai. Ele é engraçado. Fica feliz que a gente tem senso de humor, velho. O dobro do mês que vem, ou todo mundo morre. Ah, nem parece tão grave. Só porque tu é seco, camião. Mesmo assim, seu fator de cura pode não ser mais o mesmo, mas ainda sabe te remendar direitinho. Um pulmão perfurado vai ser a menor das suas preocupações se não pagar logo. Não fez um pé de meia, não? O que é que tu acha? Que você se meteu em uma engrenca da grossa. A questão é... O que é que tu pretende fazer agora? Se acha que vou brigar, esquece. Nunca mais relou a mão em ninguém. Eu sei, acabaram com a nossa graça quando existiam 500 de nós. Que chance a gente teria agora? Meus dias de brigar com vilões também são coisa do passado, velho. Eu vim aqui falar de negócios. Que tipo de negócio? Serviço de entrega. É legítimo. Vai perguntar pra um ex-vingador se ele desrespeita a lei? Topei levar uma encomenda para a costa leste em dois dias, mas como não tenho como dirigir, preciso de um navegador. Estou disposto a te pagar 500 dólares. É muita grana, poverine. Vários aluguéis, o que me diz? Meu nome é Logan. Claro que é. Tem certeza de que quer passar por isso novamente, amor. Nova Babilônia não é um lugar legal. E o que se encara por lá, menos ainda. Que escolha a gente tem? Além do mais, duas semanas de trampo livrariam nossa cara por um tempão. Sucone, cuida da tua mãe e da tua irmã. Jade, vê se te comporta. Tá bom, papai. Eu te amo, gariazinha. Também te amo, pai. Ah, se o dente de sábio te disse agora. O que você tá fazendo de botolim estar feio, droga? É o meu carro, não? Sua função é ver o mapa e puxar o meu braço e tiver um buraco na estrada. Esse é o Aranha Móvel mesmo. Feito pelo próprio John Storm e personalizado pra mim por uma das minhas mulheres. Agora, aperta o cinto, amigo motona. Esta mula aqui dá coisa. E é rápida. Tem que ser pra cruzar os quatro reinos principais, Logan. Liga a navegação por satélite e me diz se estamos na direção correta. Um quilômetro. Só faltam cinco mil. Demais. Se prepara pra viagem da sua vida. Norte da Califórnia. Uma nova Babilônia. A gente não tá sendo muito discreto, gavião. Que bom. O bugue Aranha adora atenção. Fora isso, o Wolverine tá do meu lado. Quem é que vai se meter comigo? Já te falei. Que não sou mais aquele cara. Ah, digamos que eu não te considero tão inofensivo quanto todos aqueles babacas acham. Tu não podia tá mais errado. O animal continua aí dentro, Logan. Dá pra sentir o cheiro. Cuidado, camião. A gente tá indo pra um penhasco. Quer relaxar? Este é o bugue Aranha, meu irmão. Ele ainda aguenta um estranco. São Francisco. A carga. Pra nova Babilônia. É perguntar demais se você tem drogas no porta-malas. Por favor, não me bota contra a parede. Eu odeio lembrar o quanto me rebaixei. Essa não. O que foi? Segundo a navegação por satélite, A gente já tá em São Francisco. Mas não vejo nada por quilômetros. Não seria a primeira coisa a dar problemas nessas bandas. Nem. O aparelho funciona direitinho. A gente parou no meio da Union Square. De frente pra rua do mercado. O que tá pegando por aqui? Torpeiroides. Hein? A raça subterrânea que o Torpeira descobriu. Uns carinhas amarelos que ficam cegos na luz. Alguns acham que eles são um sistema imunológico do planeta. Eles viveram milhões de anos lá embaixo, mas... Quando a população da superfície atingiu oito bilhões de pessoas, a Terra liberou os Torpeiroides pra diminuir o nosso número. Ouvi dizer que eles estavam rangando cidades europeias e asiáticas. Esta é a primeira vez que eu vejo um ataque nas Américas. Eles afundam cidades inteiras. É, eles jogam lá embaixo. Uau! O que é que você tá fazendo? Procurando sobreviventes. Devia ter uma porrada de gente morando aqui antes dessa invasão. Algum cheiro? Todos mortos. Era só o que faltava. Mais coisa pra se preocupar. Sorte que eu tô armado com um Wolverine. O nome é Logan Gavião. Ah, é. Esqueci. Você não passa de um Redis fazendeiro me ajudando a descolar uma grana do aluguel, né? Sua mulher e filhos ficaram lá, em sacramento. Cara, não precisa mais fingir. Que diabos. Motoqueiros fantasmas? Afasta eles do burgo e não deixem chegarem na carga. Acho que teu amigo não ouviu, velhote. Qual é o pó, burgo? Levanta. Reage. O que é que tá pegando? Nunca mais vou machucar ninguém. Pode fazer o que quiser, moleque. Mas eu me recuso a reagir. Quanta burrice. Vamos ver o que temos aqui. Drogas. O segredo é uma mula. Bem que eu já ouviu falar de uma carga pra costa leste. É isso aí, seus escrotos. Continuem fazendo barulho. Gavião. O que tu fez? É, nem começa. Eu já tô bem puto contigo. Então, de repente, você virou fascifista. E fez um juramento pra nunca mais mostrar as garras. Eu te avisei disso. Lá em sacramento. Tá, mas eu não levei a sério. O que fizeram contigo, cara? Me arrebentaram, Xará. É o único motivo por que eu ainda tô vivo. Queda do martelo. Levada. Às vezes eu fico puto por que eles não me mataram. Foi como se eu fosse insignificante e não precisassem se preocupar. Apagaram o Capitão, Thor e o Tony Stark logo nas primeiras horas. Mas a cambada de vilão simplesmente me ignorou. Será porque eu fui um deles ou só me viam como uma piada? Você percebeu como você me virar, mesmo com esse claucoma? Tá, tá. Tu é o cara, barato. Ei, de onde veio tanta gente? Queda do martelo fica bem à frente. Foi lá que o Magneto e o Homem Absorvente acabaram com a nossa maior esperança. Você nunca viajou pra tão longe? Não, é meio século. É aqui que vem rezar para a volta de super-heróis. Como se um dia fossem ressuscitar num uniforme maneiro com um visual novo. Vão sonhando. Pois é, mas experimenta falar isso pra eles. O espírito humano morre sem esperança no café da manhã, cara. Quem manda neste lugar? Levada fica na jurisdição dos Penner. Nem. O rei que fala grosso por aqui. O Hulk ficou só com a Califórnia. E pra que todas essas estatuetas e lembrancinhas. Duvido que o presidente fique feliz com tantos artigos heróicos. É, ele faz vista grossa. Onde ganha o dinheiro? A Queda do Martelo é a atração turística número um do país. Puts. Botam putz nisso. Gavião Arqueiro. Graças a Deus você está aqui. Sou eu, Ultron 8. Recebeu a mensagem da Tônia? Como é que é? E... Não. Recebeu? Nem. A gente só está de passagem, Ultron. Eu e meu amigo vamos para Nova Babilônia e paramos pra traçar umas fritas com refrigerante. Incrível. Esta é mesmo a cidade onde mimilagres acontecem. Vem. A Tônia está lá na oficina. Quem é Tônia? Ex-mulher número 3. Nunca te contei. É a filha mais nova do Peter Parker. Ah, tem um baita senso de humor. Ah, era só uma questão de tempo. Depois de tanto encher a cabeça dela com besteiras. Hein? Ashley e os amigos formaram uma super equipe, Clint. Disseram que não gostam do jeito que o rei toca a cidade. E resolveram ir para o norte derrubar o homem. Os três foram capturados. Dizem que o rei vai executar todos assim que o sol macia. Por que não contou suas histórias de traficante? Pelo menos a menina ia aprender a ganhar dinheiro. Eu tô boiando. De quem que vocês estão falando? Da Ashley, velhão. A nossa filha. O Piscina da Tônia, Las Vegas. Cai entre nós. Eu nunca pensei que a Ashley fazia o estilo super heróico. Só porque você se mandou quando a garota tinha 3 meses de idade. Gavião. O Ultron 8 é o único pai que ela teve. Tônia, por favor, não brigue. Além do mais, do que você está falando? O avô dela era o Homem-Aranha e o pai um Vigador. O heroísmo deve estar gravado no DNA da menina. Mesmo assim, ela sempre teve um jeitão de vilã. Nunca me pareceu muito altruísta. Escuta, pra que perder tempo com esse papo furado, hein? Nossa filha vai ser executada pelo rei do crime. Você quer ajudar ou deixar ela morrer? Eu não sou um canalha completo. Nós dois vamos ajudar. Fala, Porti. Eu fui contratado como navegador, Xará. Não vou ser arrastado por uma das tuas aventuras idiotas. Tá brincando? Minha filha pode morrer e você vem discutir o contrato. O acordo era pra te dar uma força pra chegar em Nova Babilônia. Não vou encarar o rei do crime. Como se já não bastasse te ajudar a traficar drogas, seu babaca. Eu dobro a proposta. Hein? Você precisa pagar a dívida com a Gang Hulk, certo? Ajuda a salvar minha filha que eu te dou o dobro da grana. Não vou brigar. Só tô pedindo pra ler a porra do mapa, Luga. Só isso? Palavra de escoteiro. Tá feito. Mas é bom deixar bem claro. Prefiro morrer ao usar as garras de novo. Entendeu bem? Eu resolvo meus próprios problemas. Agora vamos. Chega de perder tempo aqui. O rei mora em Salt Lake City. E são 12 horas de viagem. Senhor Luga. É pra... Dar sorte. Bem, cara. O Charles Xavier era mais rápido que isso. Eu sei que nosso cronograma já tá apertado, mas... Salt Lake City fica no caminho e eu julho que eu não demoro. Prometo que você vai voltar a tempo e pagar seu aluguel, Luga. A gente tá nessa pelos filhos, Gavião. Só vamos fazer o que for preciso. Eu ainda não acredito que a Ashley saiu por aí se achando heroína. É loucura hoje em dia, mas... Sinceramente... Eu tô orgulhoso. Que diabos é isso? O que foi? Pelo mapa, a gente tá em Seda City. Mas... Só vejo quilômetros de areia e um telhado de uma igreja saindo do chão. Tudo bem aí em cima, Chará? Irmão! Eu perguntei se tá tudo bem aí. Os topeiroides engoliram a cidade inteira. Eu subi até o ponto mais alto, mas o resto do povo... Foi lá pra baixo. A gente não pode fazer nada aqui. Mas... Vamos! A Ashley precisa de nós mais do que ele. Estádio Rice Echoes, Southlake City. Senhoras e senhores! Com vocês... Demolidores Justiceiros! Dois! Dos três super-heróis que vieram a nossa cidade querendo salvar todo mundo do rei do crime. Por acaso, não. Infelizmente, os babacos esqueceram que iam enfrentar um dos caras mais cascadosos da criação. Afinal, eu não sou o homem que matou o Magneto. Lembram do rei do magnetismo? Pois Eric Lansher ganhou o Southlake depois do holocausto heróico que ele planejou junto com o Dr. Destino, o presidente e outros tubarões. Mas o cara deu uma grande mancada. Envelheceu. Por favor, conta o que você fez com a Ashley. A sua lida é magrela? Bom, digamos que eu ainda estou pensando em que sacanagem eu vou aprontar. Sem dois escaparam fácil. Nem acredito que aqueles moleques tiveram a cara de pau de vir atrás de ti. É saudável derramar sangue de vez em quando, galera. É bom pra lembrarem quem manda aqui. O rei está saindo do estádio e sendo recebido feito o astro do rock. Qual é a desses modéis? O cara é um psicopata. Só mostra o quanto ruins as coisas foram no tempo do Magneto. O rei do crime é um lutador de rua, homem do povo. Subiu na vida a partir do nada e as pessoas respeitam por isso. Além do mais, o sacanagem adverte o público. Há algum sinal, Dash? Está preso naquele mercado do outro lado da rua. A segurança é pesada. Tem uns 50 carinhas do terra ao telhado. Todos armados até os dentes. Não vai ser fácil, caminhão. Sorte que meu plano é genial. Desde que não me envolva, eu já falei que não estou afim de violência. Relaxa, cara. Você só precisa dirigir. Sela de Ashley. Para que ficar tão brava? Se não gosta daqui, devia passar uma semana no quadrante do Doutor Destino. O rei, cuida da gente, vagabaranha. Tudo que ele pede em troca é um pouquinho de lealdade. Só que deve estar no teu sangue, já que teu pai é o Gavião Arqueiro e o avô é o Peter Parker. Mas no que você estava pensando? Que junto com dois amiguinhos ia salvar o povo? Mas já rápido, a gente precisa atingir para ela ao menos 320 quilômetros. Ah, esse teu plano é genial. Não é atravessar as paredes e matar todo mundo, é? Hum, é. Isso é burrice. É esperteza. Se der certo... Que diabos é? Só pode ser o papai. Agora é por tua conta. Já falei que não me medo de briga nenhuma. Desencarno, eu detono esses otários fácil. Ainda mais quando eles não param de gritar e entregar suas posições. Ashley, cadê o painel de controle? 80 centímetros à esquerda da minha voz. Moleza. O que caralho está rolando aqui? Você deu sua primeira grande mancada, rei do crime. Perdeu a cabeça. Ai, sujou tanto quanto eu imagino. Pior. Ashley, o que você está fazendo? O que eu vim aqui fazer. Estou assumindo o controle do quadrante do rei do crime. Eu pensei que estivesse vindo libertar todo mundo. Só porque você é muito burro, pai. Eu matei o rei do mesmo jeito que ele matou o Magneto. Agora está na hora de mostrar para a galera quem é a nova chefe. Vai para o inferno por me obrigar a fazer isso no avião. Fisk Lake City. Não precisa fazer isso, Ashley. Não preciso fazer nada, pai. Eu só faço o que quero. O que é que... Logan? Filha nossa... Tudo bem. Não. Só entra no carro e trata de ficar com cabeça baixada, capião. Pare. Pare, pare, pare. E o suga? Que baita filha é tua, hein? Ah, tá bom, gente. O que estão fazendo aí, parados? Atrás deles! Não acredito. O que foi? Deve ter um estranho com carros na nossa cola e se aproximando rápido. Eu acho que também tem uns caras montados em dinossauros. Onde arranjaram dinossauros? Importaram da terra selvagem. O meu oeste está cheio deles. Nossa, sentiu o tremor? Devem estar bem atrás de nós. Não são os caras. É um terremoto. Puta que pariu. A pedra, sinto rápido. Duas horas depois. Gavião. Acho que fomos atacados pelos topo-heróides. São eles que fazem esse tipo de coisa, né? Quanto tempo eu fiquei desmaiado. Parece que misturei um pouco, mas não lembro de nada. Tudo bem aí, Xará? Meu Deus. Vão pro inferno, seus filhos da puta! Calma, Lugan. Eu tô aqui. Hein? Usa seu sinalizador. Os topo-heróides passam tanto tempo na escuridão que qualquer luz deixa eles cegos. Faz horas que tão arranhando o carro tentando entrar. Eu ouvi outras pessoas gritando. O que aconteceu? Calma, Xará. Eu te ajudo. Fica paradinho aí. Que vai dar tudo certo. Que barulho é esse? Somam daqui, seus mostregos. Bom, vou acender os faróis, mas já te aviso. Dá pra sentir o cheiro lá da frente e não é nada legal. Meu Deus, eles demoraram todo mundo, não é? Comeram todos aqueles caras que nos seguiram? É. O que vamos fazer? Podemos estar centenas, talvez milhares de metros no solo. Vê o seu velho carro do parque, lembra? É. Ele faz tudo o que uma aranha faz. E acha o ponte de pasta, Wyoming. Quantos desses dinossauros tem por aqui? Centenas, meu irmão. Eles viraram moda anos atrás, só que eram caros demais para manter, por isso muitos foram abandonados. Ficaremos bem enquanto estivermos sob o efeito daquele aerosauro de dele. Electroview. Que diabos é isso? Hum, se for uma rainha-céu de uma rata em cima de um gigante, é o edifício Baxter. Quem é o cara? Loki. Meio irmão do nó. Irmão, você perdeu uma baita gigante, não é o cara? Da cota do sul. Sempre me perguntei o que aconteceu com o Rydia Su. A gente sabe que rolou com o Ben e o Johnny, mas o destino dos Richards é um mistério. Alguém falou que o Ken que derrotou e jogou os dois no fluxo cronológico. Mas a informação veio de terceira mão do Shocker, então imagina a justa de Ken. Vai, baby. Eles ainda voltam para salvar o mundo, como nos velhos tempos. Ah, tá. É meio tarde para isso, não acha? Desmoines, Yawa. Ainda abalado com a Ashley Barton. Eu fui o primeiro ser humano que aquela menina viu na vida, Luga. Que honra, né? Já ajudei tanta gente a sair desse mundo. E foi tão legal ver alguém chegar. Como é que eu ferrei tantas coisas? Pelo menos você está mais parecido com antigamente. Esse é o meu medo. Como assim? Tu sabe muito bem. Mas não sou mais daquele jeito, Gavião. Amo meus filhos e a vidinha que levamos. Só estou nesse trampo porque eu preciso pagar o aluguel. Acredita. Brigas e morte não me empolgam mais. Relaxa. Ninguém disse que empolgavam. Quanta boiolagem. Eu não sabia que essa era a noite da... Vai fundo, Xará. Experimenta fazer uma piadinha. Logan! O que aconteceu, homem? O que te fizeram? Senta aí que eu te conto. Quer saber o que aconteceu? Por que não mostram as guerras faz 50 anos? Bom, tem a ver com a noite em que os vilões resolveram juntar forças pela troça em décima vez. Alertes de emergência. É dos Vingadores. Shield. Quarteto Fantástico. Wakanda. Tem pedido de socorro em toda parte, Logan. Tô tentando ligar de volta, mas... Só escuto um quencho bem agudo. Alguma ideia? Gente, precisa sair daqui, Julio. Já! Vocês precisavam sair 20 minutos atrás. Olá, Wolverine. Este é o grande dia. Sabe quantos vilões existem para cada super-herói em ação? 20? 50? Foi apenas uma questão de tempo até alguém organizar todo esse talento e potencial. Depressa, para os túneis de fuga. Vamos, já treinamos essa situação um milhão de vezes. Reunimos nossas mentes geniais e planejamos tudo. Selecionamos os melhores do nosso lado, para enfrentar os melhores do seu. É o fim da linha, homenzinho. Não se depender de mim, Jará. Ah, meu Deus! Ciclope! Tempestade! Pá dentro do mundo! Ninguém sabe. Eles sumiram desde que os alarmes dispararam. O que a gente faz, Wolverine? Saiam já daqui e não olhem para trás! Não importa o que ouvirem, entenderam? Não olhem para trás! O mercenário foi o último a morrer. A gente lutou quase os 90 minutos seguidos. E o babaca não arregava nem a pau. Um ficou arrancando um pedaço do outro. Mesmo com as facas dele nas minhas costas, eu só conseguia pensar no que estava rolando. No que fizeram com os outros heróis. E... O que ele faria se eu não aproveitasse a primeira aventura? Logan! Por favor! Para! Para que fazer isso? Você devia ser nosso amigo! Cuidado! Achou mesmo que você poderia fazer isso sozinho? Matar 40 supervilões? Quanta mania de grandeza! Mais seus amigos! Pessoas que citariam! É uma história bem diferente! Meu nome é Mistério! O mestre das ilusões! Fica aqui meu agradecimento em nome da comunidade priminosa! E você assassinou os X-Men! E você assassinou os X-Men! Falarem! E até mesmo cheirar indiferente! Eu juro por Deus! Eu não fazia ideia! E o que aconteceu depois? Quem sabe! Só me lembro devagar pelas florestas chorando e soluçando! Podem ter passado semanas, dias, só me lembro da folhagem molhada, do gosto de sangue na boca, e dos animais morrendo de medo de mim! A batalha de Vegas, o confronto final entre heróis e vilões, nem mesmo ficou registrada na minha memória! Me quebraram de um jeito que eu nem conseguia pensar! Eu só queria me machucar! Pagar o que eu fiz! Então, esperei um trem de carga! E... Que matei o Wolverine! Bem... Mas um trem nunca te mataria com esse fator de cura! Não! Mas doeu! E às vezes isso bastava! Agora! Experimenta dizer que o Wolverine não merecia morrer! Tenta falar que eu fui babaca de esconder as garras por cinquenta anos! Eu nunca ousaria! Agora eu sou fazendeiro, Barton! Essas mãos não fazem nada além de cuidar da terra! Então... Nem pense em me pedir pra brigar de novo, valeu? Nunca mais vou machucar outro ser vivo! Cê que manda, amigão! Pedágio Dwight Custa oitenta centavos pra cruzar o rio! Ou eu solto as formigas pra cima de ti! É piada! São oitenta centavos ou a estrada termina aqui! Eu tenho um milhão de amiguinhas me dando cobertura! Só esperando o Dwight dar o sinal! Toma teus oitenta centavos, Dwight! Agora vê se não se mete em creca, hein! Muito obrigado, seu Barton! Tenha um bom dia! Ele falou sério! Hã? O Dwight sempre fala sério! Vai por mim, irmão! Foram oitenta centavos bem gastos! A cabeça do destino! E de nós! Aquela história que você me contou sobre o que rolou em Westchester! Pô! Me desculpa fazer te passar por isso! Se eu soubesse o que aconteceu cinquenta anos atrás! Esquece, Chará! O passado só dói se a gente deixar e voltar! Cabeça do destino! E de nós! Ah, que pariu! O que tá acontecendo, Logan? Sei lá! Tem um tiranossauro com cara de Venom correndo atrás da gente! Faz diferença! Ah, essa não! Ele deve ter infectado um dos dinossauros da terra selvagem! Não temos a menor chance! Quer fazer o favor de calar a porca e abrir uns rombos no bicho? Longe dali! Longe dali! Ah, Logan! Eu o reconheceria em qualquer situação! E está com o... Gavião Arranqueiro? Sendo perseguido por aquele alien que costumava incomodar o Homem-Aranha! Enviem o Raio Negro! Se não me falha a memória, o Sibionche era sensível a sonsa! E aí? Olha o bom bicho! Tu sou sério, sua anda! Me diz você! Tu é tão exulto, Gavião! Hein? Que diabos! Pare! Meu Deus! Será que alguém pode me explicar o que aconteceu aqui? A Região Proibida! Caraca! A gente teleportou! Boa noite, cavalheiros! Perdoe-me a falta de explicação do Raio Negro, mas... Ele é um homem de pouca palavra! Ah... Meu nome é Emma Frost! Sejam bem-vindos à Região Proibida! Emma! A gente sabe quem é você, gatinha! Eu só não entendi por que nos sequestrou junto com o nosso carro de 600 dólares! Pra começar, o Aranha Móvel não lhe custou um centavo sequer, Gavião! Você ganhou jogando cartas com o Mandarim 20 anos atrás, trapaceando com um ponto eletrônico no ouvido! Segundo, os dois não foram sequestrados, mas resgatados! O veículo com quem tanto se preocupa está sendo consertado pelos nossos mecânicos! Não morda a mão que alimenta, querido! Nós somos a primeira boa notícia desde que os dois começaram esta aventura! Eu não entendo! Como você continua tão novinha? Eu sou a telepata mais poderosa do mundo, Logan! As pessoas enxergam o que eu desejo! Nem mesmo este local é exatamente o que aparenta! Onde a gente está, afinal? No último lugar do planeta, onde a nossa espécie pode viver sem medo de perseguição, não somos mais o futuro, sabia? Como assim? Aquelas teorias sobre sermos o próximo passo evolutivo da humanidade não passavam disso, apenas teorias! Existem somente 20 de nós agora, e não nasceu um mutante sequer nos últimos 40 anos! Não somos nada além de anomalia genética, Logan! Ah, tadinhos! Eu até que ficaria com pena da senhora se não tivéssemos traído! Do que está falando? Você sabe muito bem! Eu sou uma sobrevivente, arqueiro! Me casar com meu marido poupou muitas vidas mutantes! Ah, qual é? Você tinha um raio negro do teu lado! E eles tinham Loki, Dormamo, Magneto! Preciso continuar! Nós simplesmente fizemos um pacto em benefício da espécie! Ah, que seja! Você continua com o tique de super-herói, não é mesmo? No fundo, não mudou absolutamente nada! Eu sei o que há na caixa, Barton! Bom, tomara que ainda lembre como guardar segredos, vagaba! O bug está operacional de novo, Dona Frost! Consertamos e limpamos a máquina! Excelente! Agora, por favor, sejam bonzinhos e levem nossos convidados até a saída leste! Por favor! Perfeitamente, senhorita! Bem, Logan, encontrou a paz que tanto buscava? Ei! Essa vida na Califórnia, você está contente com sua esposa e filhos? Teve seu final feliz? Tu é telepata! Pois então, parabéns! Condado Osborne, Ohio Que papo foi aquele da Emma, Clint? O que é que você tem na caixa? Cuida da tua vida! São drogas! Não mete o nariz onde não é chamado, Logan! Queda de Pim Connect Cut São só 20 minutos a partir da queda de pin, Xará Aquela é a entrada para a Nova Babilônia, né? Aliás, por que chamo o lugar de queda de pin? Olhe na estrada, Beirinho Logo você descobre Olha só este lugar! Nova Babilônia Onde tudo pode acontecer Posso ser pronto contínuo, não? Nossa viagem que a gente fez não é o que você pensa O lance do tráfico de drogas não passou de um disfarce Hein? É melhor tu não me dar cano, Xará Se eu voltar para casa de mãos vazias A gangue ou que der fora meus filhos no jantar Relaxa, baixinho Eu sou um ex-super-herói Ex-super-vilão Quer calar a boca? A gente vai encontrar uns carinhas cheios da nota E eu só quero te dar um toque antes de fazer contato Eu pensei que você fosse ficar feliz Porque eu não estou traficando drogas desta vez E fiquei Então sorri, porra! Opa! Alguém viu um gorducho por aí? Gavião! Que bom te ver, amigo Correu um boato que te mataram em Utah Pensamos que não viesse mais Ah, não foi nada demais, Tobias Sei que atrasamos alguns dias Mas a mercadoria está intacta Posso conferir? Claro! Tá aí São 99 frascos do surdo do super-soldado Para os 99 membros da tua aliança rebelde O quê? O Tobias é representante de uma super-equipe que estou montando Meus contatos da costa oeste ficaram mais do que felizes em ajudar Que lindo, Gavião! Isto é tudo o que precisamos Hoje, os vilões estão mortos, divididos ou gordos Com isso, podemos começar a nova equipe de Vingadores Bom, tem umas letras miúdas que a gente ainda não discutiu, Tobias Sem problema, de quanto precisa? Ah, minha é grana E também não é pra mim, eu só quero uma garantia E qual seria? Um lugar no teu grupo e um frasco do super-souro É, é piada O caveira vermelha matou meus amigos, meu irmão Quando os satanais se ferrarem, quero pegar o nazista de jeito, tá ligado? Então ou conto comigo ou nada feio Uma vez vingador, sempre vingador, hein? Negócio fechado O lugar é seu Demais, você não tem ideia o quanto isso é importante pra mim Eu me sinto como na primeira vez que entrei pros Vingadores Só de ter alguém acreditando em mim Ah, Clint? Mas o quê? Quietinho Agentes infiltrados da Shield Você acaba de cair numa armadilha, Gavião Arqueiro Não existe o super-equipe ou aliança rebelde Acredita mesmo que o presidente não saberia de cada conversa necessidade Ah, o que quer que eu faça? Implore? Acha que... Porque eu tô velho e cego, vou te dar essa satisfação? Faz o pior que você puder Tudo bem Cinquenta anos atrás Por que está gemendo aí, Capitão? É uma oração? Bem, Deus não está aqui hoje Apenas eu Por que não pensamos nisso anos atrás? Eu tinha certeza de que seria impossível nos vencer Se todos nos organizássemos Sabe o que acontece agora? Vamos dividir a sua amada pátria Entre nossos comandantes O abominável Guerra Califórnia Destino prefere o centro-norte E Maguileto não abre mão de Las Vegas Sabe-se lá por quê? Adivinhem quem vai ficar com a Casa Branca Quanto ao resto do mundo Bem, quem vai querer agora? Shhh, não fique triste, Capitão Tudo acaba, Lordo Agora, Nova Babilônia Mesmo hoje eu venceria Apesar de velho, continuo forte Minha esposa acha que sou mórbido, Heinz Mas considero este uniforme O mais glorioso de todos os prêmios Os povos antigos usavam a pele de seus adversários derrotados por Por que não posso ter minhas centricidades? Tobias e a Childe trouxeram aqueles corpos que o senhor solicitou Per cair vermelha, devo dizer que está indisponível? Apenas manda e entrarem Então este é o sorro do super soldado que irritou a todos Tanta confusão por causa de uma maleta O senhor precisa entender que o Capitão América voltasse dos mortos seria um mito poderosíssimo para o povo local Bem, eles não estão de volta desta vez, Tobias Tudo isso é pra valer? Ainda não creio que vocês pegaram o Gavião Raqueiro Eu sei Também nunca dei muito crédito Mas a verdade seja dita Seria um absurdo não incluído agora entre os parques e os Starks Quantos más tem lá forra, Tobias? Quantos pretensos erróis se reúnem para conspirar nos porões? Nada que não damos conta aí, Caveira Excelente amigo, por favor fique com o dinheiro que usou para atrair os enderistas Senhor, é uma coisa errada com o cumpre do barco Qual, Rizinho? Vocês o enxergam de chumbo? Não, os ferimentos estão sumindo, ele... Tu vai dançar, Caveira Oh, mas que inesperada surpresa Pensei que você trilhasse o caminho dos justos e pacíficos hoje em dia, Wolverine Tudo isso porque matamos seu amiguinho Olha só para isso Além de forra de fórmula nem mesmo usa as garras de adamantium Oh, o que fizemos, Wolverine? Patético Travas automáticas Que diabos? Eu deveria ter ficado no buraco para onde rastejou o pequeno Arracheizad Pelo menos teria morrido dormindo Não! Cai e fica no chão, seu filho da puta Não me faça rir Você não tem coragem, barra isso Todos para trás, temos que explodir as portas Ah, não posso deixar meus filhos na mão Preciso arranjar um jeito de lutar contra esses caras Senhor presidente, o que aconteceu? Está tudo bem? Essa não Essa não Essa sim Acho que preciso mais dessa lenda do que você, Robins Atenção, todas as unidades, alerta vermelho, alerta vermelho Emergência na Casa Branca Traje sobre comando de voz Autorização dos brigadores Código Branco 240 Velocidade máxima até a Califórnia A 500 quilômetros de Sacramento Níveis energéticos muito baixos, senhor Sugere-se e recarga Ignora e acelera Bastões de combustível vazios Segue em frente Aconselha-se em pouso de emergência Manda ver, computador Não vou deixar minha filha na mão, tá ligado? O que é que é? O que acha, Silas? É humano? Ah, debaixo da armadura, sim E que armadura, hein? Daqui parece como de primeira classe E o cara tá agarrado no tipo de mala Silas! Fiquem longe de mim Este dinheiro da minha família, ouviram? Não vou parar depois de ter vindo até aqui Trinta e seis horas depois Donovan Graças a Deus O velho Dolly Doa um colírio pros olhos Diz pra Maureen que eu consegui a grana E a gente nunca mais precisa esquentar a cabeça pra Kanky Hulk Ah, Logan Que foi? Cadê minha família? O que aconteceu, Donovan? A gangue Já passou aqui pra cobrar Como assim? Ainda faltam duas semanas Mas... Eles... Eles disseram Que ficaram entediados Agora Vê se não faz besteira Se não aqueles monstros descontam no resto de nós e... Você não é mais o mesmo de antes, Logan Honra a sua família dando um enterro cristão decente Você sabe que sempre vamos estar do seu lado, Logan Mas promete que não vai subir aquele morro atrás de vingança Logan Logan Meu nome não é Logan, xará É Wolverine O que acha da gangue, Hulk? Ainda tô cabreiro que o papai Vener não deixou a gente esclarecer Jantar naqueles pivetes Pareciam estar uma delícia Não era hora da boia, Rufus O papai levou a gente lá pra deixar um recado pro babaca do Logan A mulherzinha já servia Os seus ruivas tem gosto de bacon food A gente podia comer pelo menos um presunto fresco Quer calar a boca e limpar as manchas de sangue? Bial e Luke fizeram o vídeo funcionar e o Billy Bob achou dois filmes do Jim Belute Num ele é um tira e parceiro de um cachorro A gente vai morrer de... Rufus Rufus Ah, também não precisava se mandar só pra caber aí contigo Rufus 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 Roubar um joguinho eletrônico? Tudo bem Mas... O que prazer um adulto pode ter em arrancar uma boneca da mão de criancinha? Eu gosto dessa aqui Ela é bonita e vem com cheirinho de leite materno, Estás Caraca! Isso é doente até pra mim Manda mais cinco servas, velho Eu e a galera estamos comemorando um serviço bem feito Claro sim, Luke Só não... não tem encrenca, por favor Qual é, tiozinho? Eu até tenho cara de encrenqueiro Que diabos O que é que está pegando? Sai da frente, seu... Achar uma perna rápido Luke? É você? Puta que pariu Mas só um ref O que eu posso dizer, dona? Brigadão pela tua hospitalidade Agradece também pra mulherada assim que elas acordarem do desmaio Foi um prazer, Bial N-não se esqueça de contar pro seu pai Que vocês se divertiram muito aqui E quem sabe ele faz um desconto no aluguel deste mês Que comemoração foi essa, afinal? Vai por mim, vovó Você não vai querer saber E eu... quero saber... Covil de Benner Acha que ele vem pra cá, pai? Mesmo com nossa família tão grande Será que o velho Logan se arriscaria querendo vingança? Nós matamos a mulher e os filhos dele, Bob Joe Largamos de qualquer jeito no meio do terreno Pode apostar que ele vem Minha noza Ah... Que saudade dessas ideias Que que foi isso? É o Bial! O que que tira a boca nele? Agora fuleu Chega de papo Chega de brincadeira Eu só vinha aqui matar vocês Pera... Aparece pra me encarar, seu combate Quer fazer silêncio? Assim vai acordar o bebê Como nos velhos tempos, hein Wolverine? Faz anos que não entro numa briga boa Muitos disseram que eu me enlouqueci Que envenenamento radioativo afetou meu cérebro Mas com que mais eu teria filhos se não com minha prima? Jenny, a mulher Hulk Era a única que ia aguentar o branco Eu disse a meus filhos que precisavam nos transformar você em um exemplo Mas sinceramente Eu queria o meu velho Wolverine de volta Cansei de comprar aluguel De ser super vilão Eu precisava matar alguém legal pra me sentir vivo novamente Cala a boca Isso não é piada Não é mais uma daquelas brigas sem sentido Termina aqui Caipira filho de uma puta Isto é pela minha família Meu burro Não Não devia ter me deixado nervoso, Logan As pessoas se mijam todas quando isso acontece Doze horas depois Papai Ben O senhor continua aí? Sou eu, seu neto Billy Bob O filho mais velho do Bial Eu fui buscar uns filmes do Jim Belushi E quando eu voltei todo mundo tinha morrido O Wolverine fez isso? Um homem só matou toda nossa família? Matou mesmo o Billy Bob Mas eu acabei com a traça dele E devorei o carro no jantar Mas ele destruiu a gente pai Pelo jeito só tem nós dois na gangue Hulk agora Mas o pequeno Bruce Não esquece meu filho preferido Billy Bob Mas só nós dois damos conta do recado garoto Basta pegar umas mulheres na mansão F E conversar tudo de novo Não percebeu que meu super poder é sobreviver Aquela explosão atômica A virada de vez dos super vilões Me manter vivo no mundo sem esperança Tudo certo aí? O senhor não parece bem Estou ótimo Estou com uma cólica Esquisita das ultimas horas mas Ah minha barriga Pera ai você Você disse que comeu o Wolverine Claro E dai? Nós devoramos inimigos a anos Billy Bob Mas nenhum deles tinha fator de cura Ah ah Você só pode estar brincando Seu anão Que 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 é isso? Que foi Bela? O jantar te fez mal? Passa calças, botas e o casaco pra cá Que talvez tu viva mais um pouco Cê que manda seu Wolverine Só não me machuca e fica longe do Bruce O que te faz pensar que eu vou deixar o bebê aqui? O Hulk roubou minha família? Nada mais justo que o tomara dele Rancho Logan Um mês depois Todo mundo adorava a maurinha e as crianças Eles eram maravilhosos Lula Os melhores Que bom que você trouxe os brinquedos deles de volta Já é alguma coisa Tem certeza de que está pronto para ir embora e deixar tudo isso pra trás? Aqui eu só tenho lembranças ele O tipo de coisa que posso levar pra qualquer lugar Minha família não mora mais nesse rancho Cê vai partir mesmo pra cima dele seu Logan Trazer a lei de volta pro país Sabe que isso é impossível né? Um amigo me falou que essa palavra não existe Que amigo é esse? O mesmo que me ensinou a perdoar Além do mais Tem um parceirinho lhe dando força E é justiça poética O Bruce Banner Junior seu primeiro membro do novo grupo Tá confortável aí atrás guri? As coisas mudaram seu jumento Isto não é mais um mundo pra super equipes ou grandes planos Você só vai conseguir se matar Ah é? Pois já me mataram 50 anos atrás xará E eu sarei Chega de me esconder Fiz isso por tempo demais